As imagens que você vai ver agora mostram o desrespeito das pessoas com o meio ambiente. Despejo de lixo e entulho na zona oeste de Londrina. É um corredor formado por lixo ao longo de quase dois quilômetros. A rua de chão que liga o Jardim Santo André e o Anaterra está cada vez mais estreita. Veículos maiores têm dificuldade para passar. Cinzas, brasas e madeira chamuscada dão a ideia do sufoco que os moradores da região passam quando a montanha de dejetos pega fogo. A gente, no final de semana aqui, não consegue fazer uma refeição, fazer uma confidenização em família por causa do cheiro de borracha, folha verde queimada, é uma fumaça ardida. Ontem mesmo a gente estava em uma reunião de igreja ali, na rua de cima aqui, estava insuportável. O mau cheiro que sobe, além da folha e borracha, é a carniça também, que joga animais mortos aí também. José Carlos sobrevive coletando papelão nos lixões irregulares de Londrina. Hoje ele também encontrou uma porção de pisos de cerâmica em boas condições para reutilizar. Minha casa é feita inteira, assim, porque eu moro no assentamento de São Jorge, né? Aí eu fui pra fazer tudo, consegui. Areia, resto de areia, resto de cimento, leva tudo. O mosquito da adengue tem estado garantida em incontáveis objetos que acumulam água da chuva. E tem também muita mobília, formando quarto, sala e cozinha para o desrespeito e a omissão. Associações de moradores aqui da Zona Oeste já pediram várias vezes que a prefeitura faça a limpeza da área, mas também faça a fiscalização. Há menos de um ano foi feita a remoção dos entulhos, mas de lá pra cá a situação só piorou. O movimento de carroceiros e pessoas comuns com pacotes de lixo é grande. Muitos disfarçam ao perceber que estamos gravando. Outros descarregam o entulho naturalmente. Devido a isso aí, torna-se esse problema. A CMTU vem limpa, a população vem e suja novamente. Por quê? Por falta de lugares adequados para esse descarte regularizado. Então tem que fiscalizar, porque aqui está tudo junto e misturado. Olha, a CMTU informou por meio de nota que fiscais da companhia já estiveram no local e que para a limpeza será necessária a retirada de 2.300 caminhões de lixo. O problema está na destinação dos materiais. Nos próximos dias será marcada uma reunião entre CMTU, IAP e promotoria do meio ambiente para encontrar uma solução para os lixões irregulares. Esse é um problema que não tem solução. Agora, os senhores ouviram aí mais de 2 mil caminhões, ou seja, 2 mil viagens de caminhões para limpar tudo isso que a gente viu. Imagina o poder público gastando hora extra de servidor, gastando combustível e tudo mais para recolher esse lixo. E pior, não tem onde jogar. Não tem como dar destinação para isso daí. E se a prefeitura jogar isso em algum lugar, ela é que é multada pelo IAP. Aí o IAP vai lá e multa a prefeitura. Mas por que não multam os caras que estão jogando lixo nesse local? Então, é um ciclo vicioso, onde cada vez mais se suja, porque não há punição. Então, raramente se pega uma pessoa em flagrante, como foi o caso na quarta-feira, um cidadão jogando peças de veículos ali na região norte da cidade, ali perto da Avenida Brasília. É uma situação absurda e insustentável. É uma situação absurda e insustentável.